Troca de raça, transferência de servidor paga, nossa ficou muito caro, ficou muito, muito caro, eu lembro que antigamente se você quisesse fazer uma transferência de guilda para um servidor para o outro, era 100 reais, mas você rachava com todo mundo ali, tranquilo, agora está 200 reais, o dobro, esse negócio de 7 parece meio bom, cada um paga o dobro, que horror. Não, tu pega o inteiro, tu tá ligado? Eu só acho que o líder da guilda tem que pagar o respectivo valor inteiro. Ah, o André, eu tenho que baixar primeiro o Starter Edition? É, não, o que você, o que você, é. Aceita? Aceitei. O que tem, o que você tem que baixar, o Starter Edition, o bicho era o, é mesmo assim o jogo, tá ligado? É só a licença trancada. Estou tancando o bicho, não se preocupe. Aí vem ele, só sai e ir matando. É. Ai, pelão Preparado para se invadir, bicho Nossa, sua cabeleta Que caraca Ah, ela é mal Que caraca Que caraca Nossa, quanto bicho aqui, meu Deus E os mob é tudo forte Sai É que nem a gente Eu quero equipar vocês antes de eu sair, tá ligado? Pra vocês não ter que ficar dependendo de mim Nossa, seu fofo Ai, ai, que caraca Que é... Que é... Que chato pra vocês, tá ligado? Que chato pra vocês Uma hora e meia Que hora que você vai sair Você tá restringido de sair, velho Até... Até... Até você pegar... Ué Ué, morreu o que? Eu não sei Caralho, que tapa Ah, essa coisa é de fogo Acho que me matou Quando você... Uou Quando você... Você deixa... Você deixa... Convertendo, maluco Ele morreu aqui Eita, o bicho saiu pelado, velho Vende ele Onde já se viu? Assédio... Assédio sexual Que? Que bagazeira é essa, velho? Corri Não, eu não sei Quantos anos você tem, André? Oi? Quantos anos você tem? Vinte e dois Eu sinto mais poderosa Ué 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 Cadu em mim que horror Quantos anos todo mundo tem? Vinte Dezoito 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 Acho que eu sou o mais novo, eu sou o mais novo, eu acho Resumindo F*** você, Rodney Zeref Zeref é um ancião, cara Eu tenho vinte e um Mentira, ele tem mais de vinte e nove, mano Eu tenho vinte e um A barriga não mente A barriga não mente A barriga não mente É o tamanho da barba Eu não hate você por fazer isso Ele é o tamanho da barba Então o Chico é o mais novo daqui, né? Porque o nego não tem um pelo na rosto O Chico Deus teza, eu não consegui ele Não, que bom, velho Porque... Não, mano, minha barba se deixar crescer, eu tô parecendo judeu, mano Melhor comparação, cara Só falta você querer dinheiro também e ficar todo o gasto todo dia, né, mano? Jiu-Pen O que vocês estão fazendo aí, velho? Não sei É, estamos sendo solados O que vocês estão fazendo aí, velho? Tem um... O segundo mapa tá aqui, velho Tem um Pylon de choque aqui embaixo É, tem um Pylon de choque, mas sem Razer ele não vai rolar Vamos ver aí, vamos se inscrever com esses demônios É, ele vai voltar, ele vai voltar Vai voltar ou não? É, ele voltou? Aaaaaaah Era pra eu pegar ali de cima, mas eu... E essa bengala mole aí? Loupa, isso... Era pra ser sexualmente, isso? É... Eu vou ativar o negocio Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Caraca Depois que eu comecei a jogar Dark Souls, eu começo a solto até meu armário antes de pegar minhas coisas Pelo louco Pelo louco Pelo louco Meu Deus do céu Pelo louco Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não, não tão voltando ao assunto Eu sou mais novo do Turco que todos Quantos anos você tem? 117 Forever Caralho Double kill ali Parece a voz maluco Vai tomar no meu cu, mano Hahaha Oi? Não, foi triple kill o negócio? É, eu tô correndo aqui ainda Tô... 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 Com essa voz aí vai tomar no meu cu, ele disse Ah, mas meu voz é fino, mano Ah, claro Claro Nossa É Nossa Que ruim, cara Eita Oh, bosta Porra, não é não? Não 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 Cara, eu chutaria que você teria 20 Na moral pra essa sua voz aí de iniciar É? Não, eu tenho... 7 anos forever Aí sim, mano Calma aí, gente Eu tô... Eu tô entupido de... É judeu, tem barba, tem 16... Mano, que que é isso? Maluco, vai ser um Deus que vai crescer Que é isso Quem disse que eu não sou? Que eles véi, né? Oh, meros mortais Hum... Né? Não, Edo, hoje eu buguei a cabeça, tá ligado? Eu fui falar alguma coisa, eu falei Mano, esse TP de mortal não vai, véi TP de mortal não vai É, mano Que isso, né? Blast of Life, Legendary, Amulet Pô, vocês já pensaram em jogar Terra, mano? Já joguei em Terra Meu Deus Não, não fecha Não fecha ainda o bagulho, por favor Tá, mas eu não sei onde tá o Aurek Ah, tá lá Ah, esqueci de falar com a U, viu? Tenho Mas então Eu tenho... Tenho... 23 Ah, tá Tem que falar com a mulherzinha, né? Ah, não Tá faltando alguém pra falar com a mulher, véi Não sou eu, não Eu já falei, já Ainda bem que eu falei Meu cu Meu Deus do céu, toquei um sino e começa a vir vento, velho Qual é o sentido desse jogo? Ué Nunca viu Van Helsing, não? Quando toca o sino? Ah, ué Bugou a criança Que que houve? Eu troquei um truquetel aqui, velho Vou guardar Pra brincar de... Pra brincar de pilhador depois Peguei 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 o Daibow pro... O Lyanna Agora eu vou sofrer Nice, velho Foi rápida Eu vou sofrer feito um escravo negro aqui Tentando matar o Nameless King, mano Quer dizer Não, não é o Daibow pra se usar na mão Mas assim, no canai Sim, aquele lá que... Que coisa investida de estrela Exatamente Ele é mó foda de dropar Que ele serve Não, não fecha não! Fecha não! Tô aqui dentro ainda Calma aí Eu quero catar minhas coisas aqui, peraí Quero catar minha catar Tô tentando pegar um cinto das bruxas aqui, tá certo? Essa merda só tá aí, tem amarelo Pra ficar bruxão Que agora nem o Leskin eu vou apanhar feito uma puta, mano Que foi velho? 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 Vocês deixaram com vontade de jogar o WoW pra caralho É normal É normal É normal O Chico... O Chico fica todo dia O Chico passa mal, ó Quero jogar o WoW Quero jogar o WoW Quero jogar o WoW Quero jogar o WoW Normal Engraçado que o WoW Hoje em dia não era como antigamente Mas faz um sucesso do caralho Quero ir em Bresilias Boa Isso deve tá uma bosta Pra jogar o que é da hora ainda É Ragnarok Ae Ragnarok Eu tenho o meu... Minha pica grande nível 90 Não, eu tô com o meu... Assassino lá, velho O seu... O seu... O seu... Tem uns 75 no KRA Caralho Você não tem vida, mano É isso Ah, eu já joguei muito nessa vida Eu acho que meu... Meus itens lá, tá ligado? Acho que... Arma Sei lá Eu tenho bastante item bom, cara Acho que dá uns dois... É... Uns 20k, tá ligado? Em reais Caralho... 20k só? Não... 20k, velho 20k é real 20 mil Caralho 20k Mas 20 mil do que? Ah, de reais? É Ah, tá Tô mal no meu cu então Tô louco Eu tenho... Eu tenho Asfrica Eu tenho Mijonir Eu tenho Slipnir Eu tenho... Eu tenho... Brinhild Eu tenho um monte de Kiel Ah, mas esses item... Esses item não tão valendo muito mais não Porque eu já... Você que pensa que não Eu tenho... O... O... Outro dia eu tava pra vender Na loja de Hope Greenpeace No... Greenpeace Tinha... Mochila do Aventureiro mais 20k Não... Mais 20k é Tinha mochila do Aventureiro pra vender Ar... Arcanjo Tá, beleza E... O que que é uma mochila perto de uma Asfrica? Oi? Asfrica O que? A mochila do Aventureiro? É... É perto da Asfrica Ela dá uns atributos massa Acho que eu tenho uma... Mais 9 As trap bem massa Eu tenho uma mais 9 Com Raider Com Raider Mas a... Mas eu uso as frica Por causa que eu sou mais... Eu sou mais... Eu sou mais... Eu tenho agora o foco e a presídia Não tem mais nada que fazer Peraí que a música tá muito alta Tá difícil Filha da puta esse negócio Eu tenho... Ui calai Tem o... Tem o... Eu tenho um BTT mais 14 Acho Vai que é BTT, né? Eu tenho a... Terror Violeta No Bro acho que não tem quase nada Acho que no Bro tem uma... Mochila Uma Asa de Arcanjo mais 11 Então, cara O problema é que os itens Caiu muito o preço Porque ultimamente a... Eles coberam toda a economia Eles colocaram um monte de itens Foda pra caralho Posso fechar a Fenda? Pode fechar No mercado de Hopes, cara Por que o Chico tá pequeno pra mim? Pra você ter uma noção... Então, isso que eu tinha falado antes Pra você ter uma noção Um mês... Um... Dois meses atrás tinha pra vender Na loja de Hopes É... Bispo Decadente selado, cara Ah não, mas selado é um lixo, velho Cara Eu tenho... Eu tenho todas as cartas, tá ligado? Tipo... Ah, literalmente Ô Razer, o que que você usa de passiva? Ah, dá ver o perfil e copia lá, pô Ah não Copia meus skills Copia meus bangulhos Caralho Tomei uma lapada e já morri Bom, então O WoW Quantos giga que é? Como é que é? Quantos giga que é o WoW? Olha Atualmente Ele já chegou na casa dos 40 Ah, então é rápido baixar Ah, internet do girapó Não, aqui, pô Não, aqui, pô A internet é lixo Mas a velocidade é rápida É sem MB, tá ligado? Mas só que em casa Eu ia baixar isso daí em quê? Olha Aqui em casa eu levo Acho que Uma hora Uma hora e meia Duas horas no máximo 40 giga rapidão 40 giga rapidão Mas né Pegar a internet no pico Já é outra história Hehehe É mano, você tem que ver Todo dia eu ligo reclamando Passar merda Ah, o que vocês vão fazer? Ah Eu não sei O que você quer fazer? Você já tá 140 Ele parou O Zereth tá na casa dos Zuzer Fast leaner Quase E eu até agora Upei o quê? Três níveis Três níveis Oito níveis Desde que você começou a me upar Você upou vinte e três levels Mais ou menos Sim Eu jogando no solo Acho que eu Poupou rapidão Ih, falou que a gente é trash Não, por causa que fica muito difícil, tá ligado? Eu sei, tô enchendo fraco O personagem é fraco O personagem é fraco É fraco mesmo, velho Poção sem funda da torre E daí, mano E daí E daí Eu aceitei Eu aceitei Nossa, tá tudo foggy, cara Eu não sei onde eu tô andando Estava mexendo no meu transmov O H O H O H É aqui É pra cá A fornalha na mão do garoto Minha treina vai pagar o outro lado Meu Deus, você é essa foggy cancerígena, mano Não dá pra ver nada Eita, já morri Falou um moleque pelado com rapi Velho Ah Mata a velha na cadeira de rodas Se não ela vai ficar chamando ele toda hora Não dá pra ver nada Estou sério? É tão tarde, meu irmão Estou tentando do Gleager Vou pegar o Gleager Gleager, filha Saudades do WoW Quando era vinte Saudades do que? Eu, quando era vinte 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 É Ah, mas eu jogo Mano Tenho Tether Scrolls Online Instalado aqui Eu já Tenho vinte 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 Caramba Chute Tether Scrolls Online é uma bosta É É É tipo assim Só comprou a copia e joga, né Não é Mensalidade nem nada Não tem nem salidade Nossa Se quiser viciante, tá ligado? Uhum No começo se joga assim e depois fica uma merda Ah, esse daí é pra quem tem cabeça, tá ligado? Ah, enjoativo, né? Não, não é enjoativo, tá ligado? Porque se você vê na parte, tá ligado? Tem muita coisa pra você fazer no jogo Tipo Guild Wars, tá ligado? Eu farmei Nossa, mano Eu parecia um duende mental farmando Todo mundo saia e eu ficava farmando sozinho Em um dia eu pegava 200 gold Nossa, tava sedentário Cara, eu só não fui muito além do Guild Wars Porque eu peguei o jogo quando ele ficou free Nossa, compra isso pra tu É, pois é, pois é Aí eu gostei tanto do jogo mesmo Mas só que eu fiquei meio pé pra trás por causa das limitações Nós até comprar cópia Não, não Aí eu tava pensando em comprar Aí eu vi o review da galera falando que o jogo ficou meio lento Aí eu falei Não, não vou nada Tá da hora, tá da hora Não, pode confiar, velho É porque Ah, estragou o pvp Oxe, o pvp tá massa É por causa que o pvp era desganciado, tá ligado? Por isso que o pessoalzinho ficou chorando Eita, meu jogo travou Puta que pariu Eita, graça Você não vai morrer Não, só crachou Não Bota aí, eu te convidou de volta Mas aí eu vou perder a fã Não, você vai poder entrar Mas é feita balia Tá bom Mas por que crachou esse jogo? Sei lá, eu simplesmente crachou 300 Caramba Xinguo o ZRF A gente tem que tomar com dor. É, eu tô bem saindo. Ah, bosta. O André acabou de fazer o contra feitiço pro ZF morrer. A maior dúvida pra mim é quando vocês começarem a jogar e faltam. O que você quiser, Master. É porque eu tô tão virado pras classes que tem healing packs que eu não já consigo fazer mais nada. Bom, como eu só gosto de classe Light, eu vou ser assim. Você o que? Peraí, você gosta de que, perdão? Crass, 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 crass. Light. Olha, você tem... Tipo assim, o jogo... O jogo... Calma! O jogo é diminuído. Assassin, me deixa ser cotô. Ah, tô malucu! Deixa eu ser cotô. Você quer... Você quer... Você não quer um cotô. Calma. Deixa eu te explicar. Calma. 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 Retira a fome. E aí? Kotoko. Tá ligado? Kotoko. 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 Enfim. É porque o jogo... É assim. Ele tá dividido... Acabei de entrar. É... Ele tá dividido em... Categoria de armadura. Tem as... Tem as classes que... Usam... Placa. É... Malha. Couro. E... Tecido. Se você quer ser um assassin, então você vai se encaixar na parte do... Couro. Do couro, por causa que... Couro tem o que? Couro tem o que? Ladino. Druida. O que mais? Ladino, falou. Calma! Caçador de demônio. Não. Só que o caçador de demônio não é o caçador de demônio daqui. Do diabo. Que bosta hein? Você é... Você é... Você é um Ed Lorde que usa uma Glaive gigante e fica como... Lorde Lidan... Meu pau é do... Ladino tem Attack Speed. Oi? Ladino tem bastante Attack Speed? É... Cara, depende de qual especialização você vai pegar. Fuku ou teu? Fuku. Porque lá tem... Tem... É... Stats... É... Secundários. Que é... Acerto crítico. Velocidade de ataque. Maestria. Vestatilidade. Alguém precisa de uma poção lendária. Não, mas como eu sou... Como eu sento pra fazer build, tá ligado? Eu vou pensar muito bem. Olha... Vou ver a fórmula do personagem antes, tá ligado? Calma, calma. Sem querer quebrar o seu pensamento de build, o jogo ele é muito simples, tá? Você só segue uma coisa e somente aquilo. Você só difere caso você troque de especialização. É bem engraçado ver o pessoal fazendo build no ARG. Aham. Ele não sabe multiplicar, tá ligado? Tipo... Coloca... Dez index, ganha um ponto em ARG. Ele não sabe isso, tá ligado? Não sabe a sua... É... Negócio de por ponto você já ganha automaticamente, toda vez que ele ganha nível. Então é mais questão de pensar bem, pra fazer o personagem. É... Mais questão de... Ah, qual arco você vai escolher, entendeu? Se urbanizar. Essa gema de Rift é Gema da Gema? É isso mesmo? Oh, fechei. Sorry. Nets new. Nets new. Não sabia que a gema de Rift era a Gema da Gema. Oi, o que? Antes não tinha esse bagulho. Acho que colocaram o GR na Season 3, não foi? Não lembro. Acho que foi.